A Gledes mantém 66 anos e ainda não conseguiu se aposentar. É que além da idade, pelas novas regras, ela precisa ter 15 anos de contribuição. A mudança veio com a reforma da Previdência de 2019. Está ficando cada vez mais difícil. Todo ano muda alguma coisa. A gente paga o INSS e nunca sabe quando vai aposentar. Foram criadas cinco regras de transição e três delas mudam todo ano para amenizar a situação de quem estava perto de se aposentar. Na aposentadoria por idade, para as mulheres, houve um aumento da idade em seis meses. Então hoje a mulher se aposenta por idade com 62 anos e precisa ter também 180 meses de carência, que são mais ou menos 15 anos de contribuição. Para o homem não mudou nada. Na regra da idade mínima progressiva, a alteração foi na idade. Hoje a mulher precisa ter 58 anos de idade, mais 30 anos de contribuição para usar essa regra. E o homem 63 anos de idade, mais 35 anos de contribuição para utilizar essa regra. E essa idade vai aumentar seis meses a cada ano, até chegar no 62 para a mulher e 65 para o homem. Além da regra por idade, a regra de pontos também muda em 2023. Ela teve uma alteração no aumento de um ponto para a mulher e para o homem. Hoje a mulher precisa ter 90 pontos para se aposentar e o homem 100 pontos. Essa pontuação é calculada da seguinte maneira. O tempo mínimo de contribuição de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, mais a idade. A somatória é que vai levar essa pontuação. E vai continuar aumentando. Um ponto a cada ano, até chegar nos 100 pontos para a mulher e nos 105 pontos para o homem. Quem já atingiu os requisitos para a aposentadoria no ano passado, mas ainda não deu entrada no INSS, pode ficar tranquilo que vai conseguir se aposentar pelas normas de 2022. Esses segurados têm direito adquirido. É possível fazer uma simulação de aposentadoria pelo site do INSS, consultando o CNIS, o extrato de contribuição. Lembrando que a regra geral são 180 meses de carência ou 15 anos de contribuição e 62 anos para a mulher e 65 para o homem. O INSS nem sempre tem acesso a tudo o que está na carteira, porque é obrigação do empregador fazer os lançamentos corretos. Quando isso não acontece, o CNIS fica divergente da carteira e às vezes você tem um cálculo feito pelo sistema do INSS que não corresponde com a realidade.